Oi moçada, tudo bom com vocês? Bom, boa, boa assim não deve tá, né gente? Deve tá perdido em caspa pra tá caçando um vídeo desse na internet. Não tem problema, fubá. O vídeo de hoje é pra você que tá com a cara tudo cheio de caspa. Sabe aquela sobrancelha que vai descascando tudo? Aquela bochecha aqui tudo em volta, que vai ficando vermelho, vai criando casca também. Aqui na beira do nariz, que parece que tá desgrudando a pelinha. A cabeça, então, nem se falha. Não vê se coçar e quando coça, cai caspa por tudo quanto é coisa. Crente aos pais, você tá debunhando esse vídeo pra você, fubá. Vim ensinar como que faz pra tirar caspa com o produto facinho, fubá, que é o soro fisiológico. Eu já fiz esse vídeo aqui, já tem um vídeo antigo, mas ele tá picado em partes. Tem um vídeo que faz uma coisa, outro vídeo que faz outra. Então hoje, eu vou ensinar pra vocês como que tira a caspa do rosto, que pra quem tá no frio, e a caspa da cabeça. Olha, esse daqui é melhor que qualquer produto que você pode comprar, eu dou certeza pra você, fubá. Eu assino embaixo. Você vai sair daqui com a cara lisa, que ninguém, olha, não vai nem perceber. Antes de eu começar a tirar a caspa, então, fubá, se inscreva. Tô tirando sua caspa, sua ceborréia, sua dermatite, sai tudo. Se inscreva no canal. Não é justo, fubá, você tá aqui assistindo vídeo de clandestino. Tem uma jaguarada que vem, assiste, depois sai como se nada tivesse acontecendo. Se inscreva, não custa nada se inscrever. Tá aí se desfazendo, vem aqui, acha a cura da caspa e não vai se inscrever. Se inscreva, fubá. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos tirar essa caspa. Bom, fubá, primeiro eu vou tirar do rosto, vou mostrar pra vocês como que faz. Vou fazendo e vou contando, fubá. Eu pego um pedacinho de algodão, mas eu vou ser sincero pra vocês. Eu já cheguei a pegar até meia. Quando acaba o algodão, pobre se vira, né? Eu já peguei meia, já peguei pontinha de toaia, pera de camiseta. O importante é o soro fisiológico, fubá. Eu não sei o que que tem no soro fisiológico, que ele faz sair tudo a caspa. Primeiro eu vou tirar a caspa do rosto. Porque eu, antigamente, quando chegava, principalmente a hora que chegava a época do frio. Ó, tô colocando aqui, ó, um monte aqui pra deixar bem moiado. A minha sobrancelha, fubá do céu, ela descascava tudo. Eu até deixei descascar um pouco pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo chegar perto. Pra vocês perceberem aqui, ó. Tá um pouco vermelho e tá ressecado, descascando. Eu deixei um tempo sem passar pra vocês poderem ver. Mas aqui ficava vermelho, a beira do nariz chegava e ficava machucado. E daí, quando eu descobri isso, saiu tudo, fubá. Foi uma benção na minha vida. Aqui na beira do cabelo também aparecia. E daí o que aconteceu? Eu fui na dermatologista. Arrumei um dinheiro que não tinha. E fui na dermatologista. Porque já não pode ficar assim, né? Olha que cor que tá saindo, Jesus Cristo. E a dermatologista passou um remédio pra mim, um sabonete. E eu falei pra ela, vai ter que passar até quando? Ela falou assim, até o resto da sua vida. A minha carteira chegou a dar um grito na hora. Falei, mas moça do céu, é muito caro. Ela falou assim, nossa, mas não tem o que fazer. E daí eu fiquei tão triste. Porque eu saí da dermatologista falando pra ela com a receita na mão. Falando pra ela que eu ia comprar o remédio. Mas como que eu ia comprar, fubá do céu? E se eu comprasse aquela vez? Como que eu ia comprar o resto da vida? Não dava pra comprar. E daí eu fiquei muito triste. Então eu sempre convivia com essa caspa na cara. Ficava tudo vermelho, sempre convivia. Até que um dia eu aprendi, viu? Vindo aqui na internet. O soro fisiológico a gente arrancava. E foi batata, fubá. Olha, eu dou questão de dois dias. No máximo três. Você tá fazendo isso e a sua cara melhorar. Mas melhora assim de uma maneira que você não espera, fubá. E por algum motivo, parece que deixa a pele mais bonita também. Hidrata? Não sei se hidrata. Mas fica mais bonito. Fica com a aparência bonita. Vocês perguntam pra mim, fubá, o que você passa na pele que tá bonito? É o bendito do soro fisiológico. Vocês acreditam? E é baratinho, gente do céu. Esse aqui eu paguei o quê? R$3,50 lá na farmácia? Muito baratinho demais. E daí você pode ir passando, fubá. Como que eu faço? Vocês viram aqui, ó. Só passei no algodão. E eu passo todo dia de manhã. Todo dia de manhã. Acordou, eu passo aqui, ó. Esfrego bem aqui. Quem tem na sobrancelha, esfrega bem aqui na sobrancelha. Assim, ó. Principalmente onde que tá o negócio. Mas eu esfrego a sobrancelha inteira, ó. Pode fazer assim, ó. A sobrancelha inteirinha. Tem que tá moiadinho. Você vai esfregando a sobrancelha. E vai limpando a pele com isso daqui. E eu coloco um pouquinho de força, fubá. E vou passando. Igual eu tô contando aqui pra vocês. E daí eu faço todo dia de manhã. Quando eu comecei. Ou quando tá a época de muito frio. Que a pele da gente fica mais atacada. Você faz na hora que você acorda. E você faz na hora que você dorme. Daí você passa tudo quanto é canto. Tudo quanto é beira da cara. Limpa. Faz uma limpeza com isso aqui. Eu geralmente não limpo o rosto nem com nada. Eu limpo com soro fisiológico. Agora, às vezes, eu passo um sabonetinho na hora do banho. Sabonetinho próprio pro rosto. Porque vocês mandaram pra mim. Mas quando eu não tinha, fubá. Eu só limpava com soro fisiológico mesmo. Ó. Passou na cara inteira. Você sentiu que já limpou bem o rosto. Vai sentir que a cara tá úmida. Agora é só esperar secar, fubá. Depois que seca, você passa o seu hidratante. Eu passo o hidratante porque a gente chega uma idade. Que se você não passar o hidratante na cara, querida. Ela fica assim, ó. Chega alguém batendo a porta da sua cara. Você olha lá fora e pensa que é uma carranca que tá abrindo a porta. Então você tem que passar o hidratante. Então, ó. Da cara é só isso, fubá. Passou... Gente, olha a cor que saiu isso. Por amor de Deus. Parece que eu tava com os porcos fuçando o chiqueiro. Mas vocês viram o soro fisiológico limpa. O dia que eu contei pra uma cabeleireira, ela falou assim. Nossa, mas isso aí não pode passar na cara. Pois soro fisiológico tem sal. Eu falei pra ela, não sei se tem sal, se tem açúcar, se tem ajinomoto ou tempero que tem. Mas que funciona na minha cara, funciona. E vai funcionar na cara de vocês também, fubá. Então, a cara tá pronta já. Vai sair toda essa vermelhidão. Vocês vão ver. E vai curar o negócio que vocês têm aqui. Agora, vamos pra caspa da cabeça, fubá. Como que vocês vão fazer? A primeira vez que vocês vão fazer isso, ou quando você vê que tá muito atacado demais. Você vai fazer desse jeito que nós vamos fazer aqui primeiro. Você vai pegar o algodão, ou a trouxinha de pano, qualquer coisa que tiver na sua casa ainda. Vai passar bastante soro fisiológico, fubá. Não tenha dó, sabe por quê? Por algum motivo, eu não sei o que que acontece. Parece que quando tá acabando, quando chega aqui mais ou menos o soro fisiológico, ele para de funcionar. Não sei o motivo. Vocês vão perguntar pra mim, fubá, você guarda o soro fisiológico na geladeira? Eu falo, não, eu guardo ele dentro do armarinho do banheiro, lugar que não pega sol. Mas não guardo na geladeira, não. E deixa aqui bem moiado, fubá. Mesma coisa de quando você anda com o tênis na chuva. Sabe quando você vai andando e faz, quack, quack, quack. Desse jeito. Depois é um chulé carnicento, né? Daí, fubá, você vai separando o seu cabelo. Sei que tem cabelo comprido. Você vai separando. E vai passando no couro cabeludo. Vai esfregando aqui, ó, no couro cabeludo. Lembrando que esse que nós estamos fazendo agora, é pra primeira vez que você quer arrancar bem sua caspa mesmo. Ou quando tá muito atacado, porque às vezes... Vai que ataca, né? Que volta. Mas o meu não volta não, fubá. Mas essa semana eu deixei sem passar. O 6E, porque o meu couro cabeludo, tá com caspa, fubá. Não sei se dá pra vocês ir. Eu fiz pra mostrar caspa, mas não tá dando pra ver bem visto. Vocês vão ver pior, eu lendo de apurgo e carrapato. Mas caspa mesmo, não sei. E vai esfregando, fubá. Passa mais, na hora que acaba, e vai esfregando. Você tem que sentir que tá moiando tudo com o couro cabeludo mesmo. Vai passando beira por beira. Se você sentir uma tossinha, alguma coisa, é os piões se afogando no soro fisiológico. Mas é bom que hidrata também a garganta deles. Ajuda a dar remita e seduzitidez. E vai esfregando tudo com o couro cabeludo. Isso aqui é ótimo. Principalmente agora na época de frio, que casa de rico tem que ser dor, né? Casa de pobre não tem. Daí o que a gente faz? Livre o chuveiro bem ou quente pra tomar banho? Chega a feder pior e o cozido quando tá debaixo do chuveiro. E daí a gente põe água quente, que eu gosto de água pelando mesmo de quente. Eu sou muito fruento. E daí da caspa. Não sei por que no frio da caspa. Diz que no frio tem que lavar o cabelo na água fria, na água morna, mas nunca nesse Brasil. Eu sou lavar meu cabelo na água fria com o frio que tá fazendo, eu amanheço com o ouvido vazando. Se bem que qualquer frio meu ouvido já fica vazando já. Ó, fuba, vai esfregando. Aqui no cucurucu, que dá bastante caspa, esfregue. Vai vendo, assistindo uma novela, vai assistindo um capítulo de alguma coisa e vai esfregando, fuba. Bem no couro cabeludo. Eu tô aproveitando fazendo o meu inteirinho, porque tá feia a coisa. Ai, de cabelo que tá caindo, senhor. Esse algodão vai virar uma peruca. Comecei aqui como fubá, vocês vão achar que eu tô terminando como zacariz. Tem que ter certeza que pegou tudo no seu couro cabeludo inteirinho. Esse da caspa que nós estamos fazendo aqui, fubá, eu dou certeza pra vocês que é dois, três dias também. No primeiro dia você já aceita a diferença? Aí que tá o pulo do gato. E vai esfregando. Parte por parte, fubá. Ó, isso aqui é um abenço na minha vida. Vocês vão perguntar por quanto tempo que faz na vida. O primeiro da cara que eu fiz, eu faço todo dia. Acordou, já passo. Se tiver muito atacado, tem a hora que acorda e a hora que vai dormir. Esse que eu tô fazendo algodão esfregando aqui, é só a primeira vez ou quando você vê, meu Deus do céu, atacou. A dona de casa tem dia que amanhã vai ser atacada, né? Começa a abastetar prato na pia, porta de armário, dá uma suspirada na casa, fala, hoje eu tô atacado, hoje eu não tô boa. Esse dia eu tava assim, quem me persegue lá no Instagram viu. Acordei virado na cadela. Eu não tava bom fubá também. Acordei xingando e reclamando. Tem dia que já não tá boa. E tem dia que a cabeça da gente acorda atacada também, que é uma acoscação. Você chega perto dos outros, dá aquela acoscação de caspa, a pessoa pensa que você tá com piô e já dá um passo pra trás. Isso a pessoa não pensa que você tá com sarda, né? Que tem gente que tem uma língua, eu vou ser bem sincero, eu não sei no bairro dos seis, mas aqui no meu, querida, tem gente que tem uma língua que se arrancar e cozinhar dá pra fazer comida pra 17 pessoas. Ó fubá, daí passou, você vai deixar esse soro fisiológico reagindo aqui meia hora, só pra cor absorver mesmo. Gente, mas é uma benção. Agora tá feito, isso só pra quando tá atacado. Agora eu vou ensinar pra vocês pro dia a dia, como que eu faço fubá. Eu vou pegar um shampoo, você pega um shampoo qualquer fubá, qualquer shampoo. Eu gosto desse shampoo pra fazer isso, que não tem nada, sabe esses dos mais baratinhos na farmácia, no mercado, sabe que não tem nada. Um shampoo que não tem nem propaganda, eu gosto desses daqui. Mas você pode usar o shampoo que você tiver na sua casa, tá coçando aqui senhor. Você pode usar o shampoo que você tiver na sua casa, que serve fubá. Mas eu acho que o shampoo baratinho, esse shampoo neutro aqui, funciona melhor, não sei porquê. E daí o que que você vai fazer? Você vai pegar um copo, um potinho, alguma coisa, você vai medir a metade, um tanto assim ó, ó, um tanto assim tá bom já. A metade de shampoo, e a outra metade, até aqui, de soro fisiológico, duas partes iguais. O mesmo tanto que você colocar de shampoo, você vai colocar de soro fisiológico. Ai, não abre senhor Jesus, abriu aqui. E daí ó, fubá, mais ou menos, olha lá, o tanto tanto, não, o mesmo tanto. Olha lá, o mesmo tanto. E daí fubá, você vai misturar. Eu pego com o cabinho da faca, porque eu vi na internet que não pode colocar objetos metálicos das coisas. Por via das dúvidas, eu coloco o cabinho da faca e vou mexendo fubá devagar. Não pode chacoalhar, que uma vez eu chacoalhei, virou espumão, ficou que nem boca de cachorro louco, daí não adiantou. Então você vai virando assim fubá, vai virando, acho que um minuto, dois minutos virando assim, ele já vai misturar, precisa ficar bem misturadinho. Porque esse daqui vai ser o seu shampoo do dia a dia. Todo dia, você vai lavar a cabeça com esse daqui. Eu já tentei, ó, que antigamente eu não tinha condição de fazer isso, mas agora que eu trabalho aqui no YouTube, daí esses dias eu tava lá em Sorocaba, eu fui numa loja de cosméticos e pedi um shampoo profissional. Esse aqui é pra caspa. Tá escrito aqui, ó, combate a caspa, a seborreia, ação antifúndica, antibacteriana e cicatrizante. Daí eu falei pra mulher, eu quero um shampoo anticaspa de uso profissional, eu não quero desses que vende no mercado, eu quero um que só tem salão, chique mesmo. Daí, ela me deu esse daqui, fubá, e eu testei, tô usando, lógico, comprei, paguei, né, tem que, com o tempo eu vou usando. Mas, eu vou ser sincera pra vocês, fubá, essa misturinha que nós estamos fazendo aqui, no meu cabelo, pelo menos, deu mais resultado que esse daqui. Então, quer dizer que é uma coisa boa, fubá, não tô desmerecendo a marca, mas essa misturinha funciona melhor por algum motivo. Aí, lembrando que tem que fazer, aos poucos também, não pode ser fazer uma copada e encher um vidro desse tamanho, porque, por algum motivo também, ele para de funcionar. Então, eu faço a cada 10 dias, às vezes uma vez por semana, não custa fazer também, né, fubá, não vai cair só a mão, não vai cair só o cabelo, não vai cair só a unha. Então, a cada 10 dias, no máximo, eu tô fazendo outra misturinha, por isso que eu já incidei vocês fazer de pouquinho aqui. Na hora que você percebeu, que já tá bem misturado, você vai pegar um vidrinho de shampoo, qualquer, eu peguei esse daqui, ó, que não é nem de shampoo, é de creme que vocês mandaram pra mim, eu abro aqui e coloco a misturinha aqui dentro, fubá. Eu acho que isso aqui é uma coisa natural na vida dos seis, porque, nós que é pobre, nós já somos acostumados a misturar o shampoo com água pra render. No caso aqui, a gente tá misturando com soro fisiológico, soro fisiológico é baratinho, fubá, ajuda a economizar. Daí, ó, fechou o shampoo aqui, e você vai lavar a cabeça, normalmente, fubá, do jeito que você lava a cabeça na sua casa. Esfrega bem com os dedos, não é com a unha, esfrega bem com os dedos, assim, tudo quanto é canto, na hora que você passar esse daqui, e lava a cabeça normalmente, igual você lava, igual você lava, fubá, não tem segredo, isso aqui vai ser o seu shampoo do dia a dia. Daí, lavou com esse shampoo aqui, tirou bem, passou com o seu condicionador, quem passa condicionador, se não quiser passar, tem jeito que não passa, mas se você quiser passar condicionador, normal, você vai usar no seu dia a dia. Fubá, eu dou certeza absoluta pra você, assina embaixo, valendo um copo de pinga, eu tenho certeza que vai dar certo, fubá. Você nunca mais vai ter caspa na sua cabeça, só que você vai ter que usar pra sempre, mas, né, questão da economia também, vai misturar com o shampoo com o soro fisiológico pra sempre, vai render mais, vai ficar mais aguado, vai, mas isso aí é uma coisa natural, é a vida do pobre, né, querido? Então, faça, fubá, faça, eu só não vou lavar a cabeça aqui pra vocês, porque eu não vou lá no banheiro agora, porque hoje é época de frio, e pra eu fazer um vídeo debaixo do chuveiro, querida, só se tiver patrocínio de alguma marca aqui, porque eu não vou pegar uma constipada toda, então faça, e eu dou certeza pra vocês, vocês nunca mais vão ter caspa na sua vida, vocês podem ter dívidas, vocês podem ter problemas, vocês podem ter o nome no SPC, nome sujo sim, mas cabelo cheio de caspa jamais, gente, esse é o vídeo de hoje então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, se você tem caspa, faça, fubá, caspa, ceborréia, qualquer coisa na cabeça, faça, na pele, olha, vocês viram que a minha pele já tá mais, como posso dizer, sai aquela vermelhidão, sai tudo, vocês viram, é batata, fubá do céu, faça e depois você conta pra mim, boba, escreva aqui embaixo se deu certo o resultado de você, aqui embaixo tem playlist também, dá uma fuçada, como quem não quer nada, traga a sua vizinha, fala, nossa, ele tá ensinando a arrancar a caspa, vá lá que você tá debuindo, vá lá, aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assistam os dois, muito obrigado por me assistir até aqui, e sorria sempre, fubá do céu, por maior que você esteja perdido de caspa, faça a misturinha, boba, tchau, até o próximo vídeo.